A greve dos agentes penitenciários do Paraná entrou no terceiro dia. Hoje de manhã, representantes do sindicato da categoria discutiram as principais reivindicações com o governo. A reunião teve início às oito e meia da manhã na Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária em Curitiba. Segundo o sindicato que representa a categoria, 100% dos cerca de 3.400 agentes estão paralisados no Estado. Neste que é o terceiro dia de greve. A imprensa não pôde acompanhar as discussões. Esta é a primeira reunião dos agentes penitenciários com o governo desde que a Administração Penitenciária passou a ser feita também pela Secretaria de Segurança Pública em dezembro do ano passado. A principal reivindicação dos agentes é por mais segurança dentro dos presídios. Nós temos uma longa pauta da categoria dos agentes penitenciários, mas o principal problema hoje em dia é a segurança dos agentes penitenciários, que não tem mais certeza se voltam vivos depois de um dia de trabalho. Hoje são mantidos os serviços apenas de distribuição de alimentação, atendimento de emergências médicas e cumprimento de alvarazes de soltura. Os agentes cruzaram os braços também pelo reajuste salarial de 8,17% baseado na inflação dos últimos 12 meses. O governo oferece 5% divididos em duas parcelas. O sábado, primeiro dia da greve, foi marcado por concentrações em frente a unidades prisionais do Estado. A gente não concorda com esse reajuste de 5% e ainda mais parcelado. Em Londrina, no entanto, familiares de presos da PEL 2, que não conseguiram fazer visitas, realizaram um protesto ontem contra a greve dos agentes e fecharam a rodovia que dá acesso à penitenciária. O motorista deste micro-ônibus foi impedido de passar. Um adolescente que era passageiro teria xingado as manifestantes e foi agredido dentro do veículo por várias mulheres. As agressões pararam quando um agente teria efetuado um disparo de arma de fogo para cima. A família do rapaz prestou o boletim de ocorrência. Aonde essas coisas vão parar? Aonde essa situação vai parar? Essa é a pergunta. Olha, fontes ligadas ao governo, lá de dentro mesmo, me revelaram neste final de semana que há uma caça às bruxas dentro do próprio governo. Querem saber onde começou isso? Quem causou tudo isso? Quem deixou de alertar o governador de que algo desse naipe estaria acontecendo agora, nesse período? Porque não há como desvincular a questão orçamentária dos problemas que o Paraná vem enfrentando com os servidores. Pelo contrário, está diretamente ligado. E questão orçamentária é matemática. Matemática é o seguinte, você planeja hoje como vai estar o próximo ano. E tem que ter uma margem de queda de arrecadação, e isso e aquilo. Em algum momento essa matemática falhou. Quem falhou? Onde começou? Quem era a secretária de fazenda? Quem tinha o poder da caneta? Quem deveria ter batido na mesa do governador e falado? Governador, segura! Vai estourar lá na frente. Quem falhou? Bem, depois dessa primeira falha, tiveram outras falhas. Como, por exemplo, mandar a polícia para enfrentar os manifestantes lá em Curitiba. Aí caiu o secretário de segurança, que apresentou uma teoria, convenceu, teria convencido o governador, então vai e resolva. Mas, da onde queria tirar que terminaria dessa maneira? Também houve falhas. Então, agora, agora, há uma caça às bruxas, sim, para saber onde o barco começou a afundar. Pelo menos em relação à popularidade. Porque o governador ainda tem tempo de reverter administrativamente essa situação e tentar trazer algo de bom ainda no restante do seu mandato, que apenas está começando, não é verdade? Mas vai ter que mostrar muito trabalho para tentar recuperar um pouquinho só do que sobrou da sua popularidade.